A-A-A-A-A 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 A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Machado, Serra Velha, esses instrumentos todos fazem parte, mas o pinico é um negócio bem pitoresco, o pinico justamente que ele não serve só para as necessidades não, ele é necessário em tudo que é som, que é o pinico, principalmente aquele de estanho, que hoje é mais difícil se encontrar, que é aquele branquinho, que fica aquela coisa, aquela manchinha lá, que o meu avô Sena fazia, soldava, sabe, quando ele soldava eu trouxia para não ficar bom para eu pegar para tocar, então, e a chaleira é aquela, aquela, que até na hora que a água está fervendo, é maravilha, aquele som da água fervendo na chaleira, né, e quer dizer, o caldeirão nem se fala na hora da feijoada, da Ilza, né, que a Ilza fazia uma feijoada maravilhosa, é muito importante, gente, que vocês sabem que a cozinha é o coração da casa, eu já falei antes, mas vou, falo de novo e não gosto de esquecer de falar, então, gente, parabéns, 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 e depois com o machado, vocalizem, o mundo precisa de vocal. Pode ir. Hermeto foi na cozinha pra pegar o instrumental Do facão a colherinha, tudo é coisa musical Trouxe com o chisco madeira, ralador, colher de pau Barril de rila e peneira, tudo é coisa musical Papá Me convidou para uma pina Nem eu não peço, nem eu não peço com dó Ficou o olho só de cima, eu te tiro da seringa E o homem que não bebe, nem que eu não copo Até que me vigiguinha Se me assistiu de um bom Acha o fio, a chope, a chope, a chope E até encolhe e feitou um bom E vai ficar de bom Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia Jesus avimaria, era uma sinfonia Secador e geladeira, entraram no compasso Lançou a farinheira, saleiro no pedaço E tudo era coisa musical Fui mandando oi, fogão gritando oi E tudo era coisa musical Fui mandando oi, fogão gritando oi Fez um chocalho de arroz, fez um chocalho de arroz Deu de feio, de feio, de feio, de feio Mantalo numa mão, montou a palma que já vi Só que a mancada, não se sentou, não se sentou De oração, assopou numa chaleira Bateu numa bacia, Jesus, a ave maria Era uma senhoria, secador e geladeira Entraram numa páscoa, dançou a farinha Salíram de pedaço, e tudo era coisa musical Fui me mandando oi, fogão gritando oi E tudo era coisa musical Fui me mandando oi, fogão gritando oi Esse chá de paneleiro que eu senti a vocação De que música é tudo, que a voa me rasga o chão Foi a arma do páscoa, quem magistral me deu o dom De entender que tu lixou o avião em tudo ator E que até do pínico dá bom som Se a criação é mais, se múdico for bom E que até do pínico dá bom som Se a criação é mais, se múdico for bom Me convida para uma pinta Meio na pés, eu não penso a cová Fiz com o olho só de cima, tirando a cerimô E quem ama e quem não bebe E nega a boca a pó É para que ele veja linda Que até se fecha de fim Acontece o fiofó E a terra já respinga Que até encolhe o fiofó E vai ficar menor Assoprou numa chaleira Bateu numa bacia Jesus, afe e Maria Era uma sinfonia Secador e geladeira Entraram num compasso Lançou a farinheira Salindo num pedaço E tudo era coisa musical E tudo era coisa musical Fui me mandando oi Fogão gritando oi Fez um chucalho de arroz Fez um chucalho de arroz Fez um chucalho de feijão Não falo do amor Botou a farinheira E a terra já vim Fui me mandando oi Fogão gritando oi Fogão gritando oi Assoprou numa chaleira Bateu numa bacia Jesus, afe e Maria Era uma sinfonia Secador e geladeira Entraram num compasso Lançou a farinheira Salindo num pedaço E tudo era coisa musical Fui me mandando oi Fogão gritando oi E tudo era coisa musical Fui me mandando oi Fogão gritando oi Nesse chá de panela É que eu senti a vocação E que música é tudo Que arvoa e rasga o som Foi hermeto, faz palco E magistral me deu o dom De entender que do lixo Ao avião em tudo a tom E que até pínico dá bom som Se a criação é mais Se o músico for bom E que até pínico dá bom som Se a criação é mais Se o músico for bom E a gente se afasta sem querer Se perde sem querer Vontade de rever amigos Dizer que tô solto na minha prisão Grita pras pessoas Grita pras pessoas Vem cá, estou vivo Me tirem a tristeza Me tirem a tristeza De dentro Do meu coração Saber quem morreu Perguntar quem chegou De viagem Se foi porquê Se foi porquê que o amor Se foi porquê que o amor Me pegou de mau jeito Mas tudo somado Acho que fui feliz No entanto No entanto Cadê meus amigos Vai ver que a poeira Do tempo levou A barra da vida Tem muitos perigos E a gente se afasta Sem querer Se perde sem querer Se esquece Dos velhos amigos Domreço Onde vem Saber quem morreu Perguntar quem chegou Que viagem Se foi porquê que o amor Explicar que o amor me pegou de mau jeito Mas tudo somado, acho que fui feliz No entanto, cadê meus amigos? Vai ver que a poeira do tempo levou A barra da vida tem muitos perigos E a gente se afasta sem querer Se esquece sem querer Se perde dos velhos amigos Esquece Se perde dos velhos amigos Esquece Se perde dos velhos amigos Esquece 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 Pela ponte Mas como é que faz pra sem querer ir? A ponte Pela ponte Pela ponte Pela ponte Nago 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 Se vocalize Seu filho da peste Senão já sabe Quando te ligar no nordeste Ninguém vai, mas nunca mais Te chamar de Cabo da peste Aumabadawe 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 E a ra e 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 ra Música 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 Se seguiu Todo o tempo Nos antecedeu Ficou preso E solto por um fim E esse fio Era você e eu Leva leve Pega Leva leve Raio da Leza Eu te firo E você me fere Como a luz nos fere Com seu ser Com um beijo Eu adorrei Um outro beijo Me durou Depois todo o tempo Se seguiu Todo o tempo Nos antecedeu Ficou preso E solto por um fim E esse fio Era você e eu Leva leve Pega Leva leve Eu te firo E você me fere Como a luz nos fere Com seu ser Seu ser Seu ser Para refazer O trabalho Trabalho pra semear Semear minha vida Já bate a cancela, bate o tempo do vilão Já bate o ar da baque, rebatendo a imensidão O céu pegando fogo, uma estrela vai queimar Eu sou de quem me chama, eu não sou desse lugar Serra do mar Noite alta Vou preparar Minha volta Já bate o remo na água, bate o vento no veleiro Matando minha mágoa, bate o couro no terreiro Na volta do caminho tem os anjos pra velar A gente lá de casa bate roupa pra lavar Pra renascer Todo dia Pra descobrir O compasso Já bate a correnteza, bate asa no sertão O boi puxando o carro, o candeeiro a direção Meu filho me falava que o avô do meu avô Na vida que levava muita pena se passou Pra refazer Pra refazer Minha vida 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 Ae, ae, ae Ae, 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 ae Vou preparar minha volta Pra renascer todo dia Pra descobrir o compasso Pra refazer o trabalho Pra receber a minha vida Ae, 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 ae Ae, 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 a Círculos pra alimentar a matilha Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha Tanto engorda quanto mata Feito o desgosto de filha O amor é como um raio Galopando em desafio Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Quem tentar seguir seu rastro Se perderá no caminho Na pureza de um limão Ou na solidão do espinho Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Fica faltando um pedaço Que nem a lua em branco Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios A viagem da voz inquieta o coração Bobagem, canções e para-se com crianças Tantas Violino, cava, com maraca, trompete, acordeon Clarinete, piano, pandeiro, assovio, violão Toda sorte de afeto Que o vento me assopra na canção Estará carregando esse mundo Pelo avesso Sempre E só Deus dará Ele é de escutar O sorriso da música sim Se Ele é todo ouvidos afinados Confia na beleza do mundo A nobreza da paixão Sou apaixonado por você Sou apaixonado por você Se eu amo tanto Você Faz mais longe que o tempo Faz mais longe que o sentimento Está mais perto do nosso velho coração É… 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 Adaira, adaira, adaira Esperará a partida da festeira da respiração Abraçar o abismo, abraçar o vazio e a imensidão Encantará a viagem da vagem que é do coração Bombagem, canções se parecem com crianças Danças, tantas Violino, cavaco, maracá, trompete, acordeão Arinite, violino, bandeira, subiu, violão Toda sorte de afeto que o vento me assombra na canção Estará carregando esse mundo pelo avesso Sempre E só Deus dará a ele é de escutar o sorriso da música Sem a todo ouvidos afinados Confiar na beleza, confiar na nobreza Confiar na paixão, na musa Sou apaixonado por você, oh musa Sou apaixonado por você, oh musa Sem o lugar Você vai mais longe que o tempo Vai mais longe que o tempo Vai mais longe que o sentimento Está no centro do nosso velho Nosso velho coração Vai mais longe que o tempo Vai mais longe que o sentimento Está mais perto do nosso velho Nosso velho coração Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL É o mesmo som de regato É a mesma névoa no ar É o mesmo cheiro de mato Depois da chuva molhar Montiqueira Montiqueira Na manhã Na volta pro meu lugar Montiqueira 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 Na varanda Um ninho de andorinha No pé de lima Um sábio Montiqueira 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 É o mesmo som de regato É a mesma névoa no ar É o mesmo cheiro de mato Depois da chuva molhar Chuva molhar Mantiqueira Mantiqueira Caminho de tarde Na volta pro meu lugar No meu lugar Mantiqueira Mantiqueira É a paz da manhã Que desperta É um vale de portas abertas Pra quem quer chegar Mãe mantiqueira 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 De volta pro meu lugar Eu vejo esses peixes e voam de coração Eu vejo essas matas e voam de coração A natureza Telas falam colorido De crianças coloridas De um gênio Televisor Inuando de nossos novos santos Um sinal de velhos tempos Morte, morte, morte ao amor Eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a moça Pura canção Nem ver nascer a flor Nem ver nascer o sol E eu apenas Uma mais, uma, 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 uma Uma, uma, uma Palar nessa dor A nossa dor De um gênio Eu venho amando essas pedras Tenho a mim todas as cores, quando falo coisas reais E no silêncio dessa natureza, eu que amo meus amigos Sempre quero poder dizer Eu tenho esses peixes igual de coração Eu tenho essas botas igual de coração Eu tenho esses peixes igual de coração Eu tenho essas botas igual de coração Eu tenho esses peixes igual de coração Eu tenho essas botas igual de coração Eu tenho esses peixes igual de coração Eu tenho essas botas igual de coração Eu tenho esses peixes 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 igual de coração E me desespero E me desespero Tudo bem? Agora é o seguinte, deixa eu tomar mais um golinho lá, todas estão boas, não estão? Então, mas eu vou tomar aquele restinho de cerveja lá.